Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Deixa eu ler o momento aí pra vocês Hoje galera eu trago pra vocês Mais uma treta na sessão pública Malandro, pra se gostar do vídeo Deixa o like de vocês aí Se ainda não for ativar o meu canal, inscreva-se em diários Galera, o meu canal vai ficar dia 5 entre os jogos também Então não peste tempo, se inscreve aí malandro E é o seguinte, manos Estamos aqui em uma sessão pública Do PS4 Mas jogando no PS5, certo? E bom Que isso maluco? Eita Mano, o que que aconteceu aqui Velhão Nossa Mano, minha Nossa senhora Tá bom né O jato foi nesse ali e explodiu Maravilha Então, antes de começar a treta Eu queria pedir pros senhores já irem deixando Like, se inscrever no canal Darem uma olhada na descrição do vídeo Porque tem o meu link de afiliado com alguns produtos da Amazon Que pode ser do interesse de vocês, certo? Então dê uma olhadinha aí Tem controle de PS5 Tem Headset do PS5 Que mais? Xbox Series S PS4 Slim Tem muita coisa bacana aí E se forem comprar alguma coisa Compre pelo meu link Beleza Eu acho que tem um jato aqui por perto de mim Velho Tô achando Morse Mutual Quero pegar o meu velho Eu acho que nós podemos fazer isso Tentar pegar assim velho Pra ver se ele nasce na minha frente Ih, não vai dar Por que cara? Fudeu mano Pegar a motinha do capiroto Nem a motinha do capiroto consigo pegar mano Onde é que tá rolando essa treta? Nossa senhora Meu Deus Eu vou tentar pegar de outra forma velho Tenho que ir lá mano Tenho que ir lá Vou pegar sim cara É o jeito Ih, beleza O cara não parou aqui Vai maninha Eu sei que tu vai parar Ai meu Deus Sofreu um acidente cara Vai Tizão Me dá esse carro aí velho Deixa eu pegar meu jatinho Que eu tô doido pra chegar naquela treta lá Alô pra nós cara Bora Manos Eu não corto os meus vídeos Porque Pode acontecer alguma coisa no caminho Entendeu? E eu não gosto de perder Essas coisas assim Então Bom Eu vou ter que pegar o jato aqui Vou ter que ir lá pro Pro Kata né E eu não vou cortar Tá bom? Nossa Olha esse cara velho Olha esse cara mano Do nada É tipo isso que acontece Tá ligado? Como que explodiu o meu jato cara? Tipo Mano Meu Deus né mano Olha esse doente mano Spy Mugbot Nome do cara Mano Mano Se fuder mano Na moral Ah não cara Tô triste mano O que acontece comigo velho O cara chega do nada aqui mano Ah Aquele meu jato Porra de avião cara Ah vai de novo Bem a terceira Quarta tentativa De pegar jato Tá Tá complicado hein bicho Panic Girl Está fora do radar Perigo hein É perigo amigão Aí Agora não é possível né cara Eu acho que agora Agora eu consigo pegar meu jato né Eu acho que agora eu consigo Será se eu posso pegar o jato dessa vez Ou o Spy Mugbot Vai vir aqui e destruir meu jato de novo Meu amigo Olha só os caras da sessão velho Eminem Drop Olha o drop mano Meu Deus o drop mano Coisa ruim não sei o que Ixi Tem uma galera aqui Olha o drop matando o pessoal velho Drop tá puto mano Pelo amor de Deus O drop na sessão galerinha Bora indo pra lá velho Que negócio tá louco ali velho A moral O drop tá de organização azulzinha Claro Olha só Tem dois caras de bar aqui na sessão Um deles Supone que seja eu Que é o 64 ali Bora ver E o restante dos Eita Tá aparecendo tanta notificação Que eu não consigo nem ver Aí Não Só tem dois caras de bar Tem duas garotas Que é a Best Girl E a Panic Acho que só Olha o drop rodando Galerinha A Best Girl matou o drop Véi Ixi Maria Tá com cara de que A chinela vai cantar demais Ali Véi Tem preparando já aqui Olha Consegui virar chefe Já não vou mais sair do chefe Bora lá Olha aí Pilotagem 100% Maluco Olha o drop ali Galerinha O cara tem que me matar Isso? Isso aí velho 1 a 0 no drop É sem choro o drop Toma A Panic Girl já foi também Tá que pariu Irmão O dog Que pariu Tá Vou me matar galera Vou me matar Relaxa Vou jogar jato em cima De alguém aqui Nossa o drop já rodou Véi Vê lá Madrugada Drop Bora lá E começa A treta Galerinha É isso aí Lá que pra ração do dog Ui 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 Eu não consigo virar no menu do chefe Entrar no menu Aí virei Virei já Até me enrolei aqui Entrei no menu do chefe Bora Bora ver Onde a gente vai tretar aqui Tá Eu quero drop mano O drop tá pra ali Tá atrás do drop Bora 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 Aí tá ali Toma Toma 2 a 0 E é sem choro Galerinha É sem choro Bora lá Bora lá Me tranca Tu já sabe Que não dá pra trocar Com Garajinho drop Né mano É só lanche Aquela desgraça Esse Gabriel ali De baixo Já joguei contra ele Véi Me lembro dele Ai cão Nossa O cara Perde o drop Ele 1 a 0 No Coisa ruim Chegou 3 a 0 No drop Galerinha É couro É couro Ai caramba Nossa mano Aí é triste Bora lá De novo Vai Tébis Nossa Véi Tem alguém Tá ficando teleguiado Em mim aqui Véi Não sei quem é Eu sei que eu vou Seguindo o baile Achei Veio dali Véi Olha o drop Vindo aqui Nossa ele caiu Que isso mano O cara tá comendo Lanche Numa velocidade Que não desce A vida dele De jeito nenhum Cara Porra Aí é puto Hein Caraca Tá porra Nossa ele tá ali embaixo Véi Nossa mano O negócio tá ficando louco Tá pegando fogo Galerinha É o drop Toma 4x1 Ai caramba Levei Como que ele tá Contraligado mesmo Depois de morto Véi Tá bom né Beleza Ai caralho Se matou Se ele se matou Porque chegou perto Olha o drop Ali Tá focadassa em mim Mano Esse tá focado Eita caralho Vou atacar um terra Nele Deixa eu ver se ele aparece Pô ele não vai aparecer Nossa Olha o outro cara Ele me matou Pelo amor de Deus Pra fazer rajada Nesse controle É triste Nossa Tá sem Munição Eita caralho Meu Deus mano Tá me marcando mesmo Né cara Caraca hein Tá louco Sai cão Nossa Morri 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 Ah caramba Véi Caraca Grande explosiva Véi Pelo amor de Deus Nossa mano Tá puto Esse tá puto 4x4 Irmão 4x4 É mano Eu tenho que reagir Véi Que o moleque Já empatou comigo Aqui mano Ah meu Deus Tá bugado Velho Não buga não Mano Pronto Bora atrás do Safado Agora Oxi Consigo pegar Ah beleza A mira Não gruda De jeito nenhum Né mano Tá bom Ah por isso Que não caiu Ah batigou ali Ai mano Tá difícil hein Cara Tá muito difícil Deixa eu ver se consigo pegar agora meu Aí Consegui agora Boa E atrás do drop Agora pra conseguir mais Mais kill nele Véi Se matou Ah meu Deus mano De novo essa arma aqui Do capiroto me atrapalhando Véi Nossa Mano Na boa Isso toma merda Ah já joguei contra o Sander João Drop tá fora do radar Tá Fica atento mano Já ocultei também Meu Deus mano Onde esse cara tá Véi É ele ali Acho que não Esse cara tá Véi Opa Mano Quer saber É que esse cara tá Véi Ele sumiu Mano Simplesmente Evaporou mano Será Será que é ele Ali Não era ele não E outro Sai Polícia Sai 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 Ah meu Deus Véi Olha quem tava mirado em mim Mano Ai caramba Dá um tempo Véi Pelo amor de Deus Não é cara E ainda não voltou pro Voltou Te achei agora Sem vergonha Ele voltou Mas já ocultou de novo Pelo visto E eu vou ocultar também Que eu não sou do Trouxe Olá O que eu posso fazer para você Não Vou esperar esse segundo aqui Só pra contar de novo Véi Ok Alguma outra vez Ele virou carrinho Eu acho Não Não é ele É ele mesmo Véi Ah Eu caí da sessão Cara Que é isso Mano Mano Minha internet está normal E eu caí Tipo Da sessão Como se estivesse Sem internet Véi Não é possível Cara Eu vou tentar Entrar de novo Lá mano Vê se vai Não é possível Cara Ah mano Na hora que vai virar Carrinho Pra pegar o cara Pelo amor de Deus Hein cara Eu só não vou cortar o vídeo Porque pode ser que eu Consegui entrar lá de novo Aí se eu entrar lá de novo Aí vai ser Tipo Bem de boa O vídeo vai seguir O seu rumo Se eu não conseguir entrar Aí eu vou ter que cortar o vídeo Pra tentar voltar pra lá Entendeu E até então Eu tô empatado Tá Com ele Tô ganhando Da Da Batgirl Acho Algo assim Mas bora ver O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Nossa mano Que Que zoado Cara Que zoado Queria finalizar o vídeo Tipo Tá perto de finalizar o vídeo Na verdade Ai véi Com kill de vantagem Mas Bora ver Vou deixar os senhores Aqui na nuvem Comigo Pra ver se vai rolar Alguma coisinha Se eu conseguir voltar Pra sessão Eu Não sei se eu vou conseguir Né véi Mas eu espero que sim E bom Estou Travado Nas nuvens Cara Que beleza hein Servidor da Rockstar Como sempre Marcando aquela Bela presença Nos vídeos Não é mesmo Essa não é a primeira vez Não acontece isso galera Já aconteceu Outras vezes também Do De eu cair Tipo Cair no meio da partida E Valeu cara A internet tá normal aqui Entendeu Tem esse cara aqui Mas Pô Eu não quero ele Mano Vou só pegar Um maquio nele Olha ele ali Nossa Tá lagado hein Eita Levei Ah Vou finalizar o vídeo Aqui mano Vou treitar com esses caras Um pouquinho E valeu Entendeu Tem O que se fazer não Cara Não vai pegar Essa porra aqui Pode tacar Um milhão De teleguiado Tu não vai me pegar Aqui Ó Nem o meu Vai pegar nele Na verdade Que ele tá Ele tá no ângulo Muito abaixo De onde eu tô Mas eu vou pegar Uma killzinha nele Aqui Mais duas kills Se ele não fugir Ele tá com cara De que Ó Pegando a distância Alguém saiu da sessão Véi Quem foi Não com o Leone Ele tá ali atrás Bora lá Pra finalizar Essa bagaça Mano Ah mano Eu tô triste Mano Moral Mano Tô triste Mano Pô Mano Dava pra Pra ganhar Tá ligado Mas né GTA trollou Parabéns Eulio Tô Juntos Tô Tá ligado Tô Tô Baby Tô Tô Ladies Tô 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 Acho que esse cara não vai querer trocar muito não, velho. Hehehe, sabia? Ah, esse cara é foda, mano. É, eu já esperava que ele fosse fazer isso. Parece ele em cima, eu acho. Nossa, só pra cá. Ih, mano, o cara fica se matando. Agora tá só eu e ele aqui, irmão. Porra! Só eu e a lenda, velho. E o cara ainda tá se matando que só uma desgraça, velho. Cagando de medo pra não morrer. Olha esse cara, velho. Calma, irmão, relaxa. Relaxa, tu vai ter um treco aí, cara. Ah, outro cara me matou na hora que eu peguei a TBS. Ai, ai. Mano, aquela sessão tava tão boa, velho. Tava tão boa. Cochinhas, hein. Aí tem esses dois pés de pano aqui. Tipo, né. Toma. Tá se matando aí. Cara, mesmo se matando ainda... Consegue levar uma quilminha, velho. Desse mesmo naipe. Maravilha. Matou. Uh! Matou, mas nem pegou em mim a explosão. Nem pegou em mim. Fez só o barulhinho e eu morri. É lógica do GTA, né, irmão? É isso aí. Tá certo, irmão. Aí tem esse cagão aqui. Boa. Boa, boa, boa. Boa. Bora lá, bora lá. Só empatar mesmo com ele e... Valeu. Lógico que o meu colete... Demora cinco anos pra cair, né, velho. Nossa, ele tá lá embaixo. Tipo, lá, lá embaixo mesmo. Esse cara aqui, tipo... Tô me importando tanto assim com ele, não, velho. Nossa, eu já tô sem lança, já. Nossa, tremeu tudo e... Na lua, meu. Nossa, ele não se matou pra você querer se matar. Tá? Ah, tô conseguindo fazer a rajada, velho. Escontrolei o rio pra tentar fazer isso, mano. Tem cara de moto ali. Agora que tá formando a treta pra cá, na verdade, né. Só que, tipo, eu já não tô mais tão interessado assim em continuar aqui... Por conta da outra sessão que eu tava jogando, tá ligado? A gente tá bem melhor que essa. Mas aí, como eu não queria perder o vídeo... Aí, né... Ah, pelo amor de Deus, né, cara. Isso é lixo, irmão. Olha, a Batgirl veio pra cá. Vazou daquela sessão. E o moleque sumiu daqui, pelo visto. Olha, ocultou... Agora vê. Caralho, não conseguiu soltar um colete, irmão. Aí. Apareceu de volta. Longe pra caralho, inclusive, né. Caralho. Longeão, irmão. Tá se escondendo de quem? É, desista, galera. Bom... Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like de vocês aí. Se não for inscrito no meu canal, mano, se inscreve, beleza. É isso, mano. Meu muito obrigado a todos. Valeu. Falou aí. Até a próxima. Tchau.